Eu pergunto daqui, vocês respondem daí, é Botafogo! Samba Clube! Ei, vizinho, daí a surpresa! E incendeia a torcida do fogão! De todos os amores que eu tenho, Botafogo Samba Clube! A minha maior paixão! Botafogo! E Botafogo na avenida incendeia, Sangue alvinegro na veia, Sangue alvinegro na veia, Meu sentimento não consigo descrever, Sou Botafogo até morrer, E Botafogo na avenida incendeia, Sangue alvinegro na veia, Sangue alvinegro na veia, Meu sentimento não consigo descrever, Sou Botafogo até morrer, Partiu! Partiu! O meu galeão, Partilheiro origem da louca paixão, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Que passado conhecer, Estrela solitária ilumina meu ser, Tu és, a terra conquistada sem Maria, A vida encerrada com Maria, A luz do firmamento vencedor, Lembro das lutas em nossas vitórias, A praia que nos traz tantas memórias, A fibra que acende essa emoção, É perfeita com a devoção, É gloriosa luz, Coração com som, Tu és a força desse eterno amor, Gloriosa luz, Coração com som, Tu és a força desse eterno amor, Nosso hino virou poesia, Escolhido por si me arrepia, Um salve ao general, As nossas tradições, Miscos e superstições, Eu vou pro Newton com a massa, Pra levantar mais uma taça, A letra que o mundo aplaudiu, Que constelação, Meu time virou seleção, E ninguém cala esse nosso amor, É assim que eu canto, É por ti, por favor, E bota fogo na avenida incendeia, Sangue alvinego na veia, Sangue alvinego na veia, Meu sentimento não consigo descrever, Só bota fogo até morrer, E bota fogo na avenida incendeia, Sangue alvinego na veia, Sangue alvinego na veia, Sangue alvinego na veia, Meu sentimento não consigo descrever, Só bota fogo até morrer, cartil, Batiu. Batiu o meu galeão Aticlo a alma da rua, Aticlo a templo, Aticlo a origem da pouca paixão do passado, Aticlo a referência, Estrela solitária ilumina-me o fio Tu és a terra conquista na ceia e faria A vida é ceia na calmaria A luz do firmamento vencedor Lembro das lutas e nossas vitórias A praia que nos traz matas de amor A fibra que acende essa emoção É preciso da devoção Gloriosa a luz, coração pulmou Tu és a força deste eterno amor Gloriosa a luz, coração pulmou Tu és a força deste eterno amor Nosso hino virou poesia Escolhido por dia arrepia Um salve ao general As nossas tradições Minus e superstições Eu vou pro Newton com a massa Pra levantar mais uma taça A tetra de um mundo aplaudiu Que constelação Meu time, meu time, meu time E ninguém cala E ninguém cala Esse nosso amor É assim que eu canto Eu vou te informar E ninguém cala Esse nosso amor É assim que eu canto Eu vou te informar E bota fogo Não tem medo da incendia Sai da vinheta na beira Sai da vinheta na beira Meu sentimento não consigo descrever Só bota fogo até morrer E bota fogo Não tem medo da incendia Sai da vinheta na beira Sai da vinheta na beira Meu sentimento não consigo descrever Só bota fogo até morrer Sai que seu Eu também sou bota fogo até morrer Só bota fogo até morrer Sai da vinheta na beira E a vinheta na beira Fala Rafa 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 Oh, 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 oh